E aí pessoal, eu sou o Luciano Lute e sejam bem-vindos ao canal. E esse é um quadro chamado Arquivo. Aqui um personagem é escolhido e eu falarei sobre o seu histórico. E eu gosto sempre de deixar bem claro que eu posso até não mencionar uma coisa ou outra. Mas pelo menos os fatos mais importantes e os acontecimentos mais relevantes da trajetória desse personagem eu destaco neste quadro. Então pra vocês que estão aqui, sejam muito bem-vindos. Senta aí, acomode-se. Fique longe de qualquer barulho, se possível coloque um fone de ouvido pra ouvir melhor as explicações. E aperte seus cintos, senhoras e senhores, e vamos a mais uma viagem no mundo do... Arquivo! Arquivo! Personagem de hoje... Arlequina! Ah, o mundo dos heróis é incrível! E quando eu era criança, eu adorava ler essas revistas em quadrinhos e a minha imaginação ia longe. E nos dias de hoje podemos ver uma boa parte desses heróis em ação em filmes e minisséries. Mas não só eles, mas como também os vilões e aquele mundo imaginário que havia dentro das histórias em quadrinhos. E hoje eu vou falar sobre uma personagem de comportamento... Um... maluquinho, esquisito e engraçado. Mas não se engane, apesar da sua aparência frágil, ela pode ser muito perigosa. E apesar de ela sempre estar do lado do vilão, nem todos consideram ela uma vilã. E hoje vamos falar sobre a personagem Arlequina, ou Harley Quinn, como é chamada originalmente. Que apesar de ela não ter nascido com nenhum superpoder, graças a um soro da Era Venenosa, sua força e agilidade foram muito aumentados. E ela é capaz de enfrentar o Batman de igual para igual, além de ela também ter conseguido imunidade a algumas toxinas, como por exemplo, o gás do riso do Coringa, ou o gás do medo do espantalho. E ela faz parte da gangue de malucos do Coringa, e além de ser o seu braço direito, ela é muito, muito fiel a ele. E além disso, seu comportamento se assemelha muito ao dele também. E sei falar também que o Coringa é o principal responsável pela formação do seu alter ego. Mas a história também conta que Harley tinha problema com a sua família. Uma mãe que era muito dura e não era lá um grande exemplo. Um pai que havia cometido o assassinato e estava preso. E um irmão que era completamente maluco. E nessas condições, o seu psicológico foi muito abalado. E da maneira como ela se comportar atualmente, já era uma consequência da convivência com a sua família. E depois que ela conheceu o Coringa, ela pôs tudo pra fora. E dentro da história da DC, o nome Arlequina foi sugerido pelo Coringa. O nome verdadeiro dela é Harleen Francis Quinzel. Então, pra fazer um trocadilho com o seu nome Harleen e Quinzel, o Coringa passou a chamá-la de Harley Quinn. Baseado no personagem Harley Quinn, que tinha como principal função distrair o público durante o intervalo dos espetáculos. E uma das maiores características desse personagem era sua roupa colorida feita de retalhos, na maioria das vezes losangos. E a sua história aqui na vida real, ela foi criada no ano de 1992 por Paul Dini e Bruce Timm. E a inspiração desses caras para criarem essa personagem viu depois que eles viram na minissérie Days of Alive a atriz Arleen Serkin vestida de bobo da corte. E a semelhança não fica só na aparência não, no nome também. Arleen e Harleen. E não para por aí, a atriz Arleen Serkin é a mesma que dá a voz a Harley Quinn na minissérie animada do Batman. Não só na minissérie animada, mas como também em alguns jogos onde essa personagem aparece. Não foram todos, mas na maioria dos jogos era ela que dublava. E por falar nisso, a primeira aparição de Alerquina não foi nas histórias em quadrinhos, e sim na minissérie animada do Batman de número 22, chamada de Joker's Favor. E os planos iniciais para essa personagem é que ela iria aparecer em apenas um episódio. Mas a aceitação do público foi tão positiva, que ela acabou fazendo parte de vez do universo da DC. E a sua presença também era garantida nas histórias em quadrinhos e também em jogos, tornando dela uma personagem praticamente indispensável. Vamos conhecer um pouco a história dessa personagem. A história dela tem algumas variações, algumas mudanças, mas eu vou me basear na mais comum, que é para não fazer uma misturada e acabar confundindo a história. E eu vou tentar simplificar o máximo possível. Mas caso falte alguma coisa e vocês quiserem ajudar colocando aí nos comentários, fiquem à vontade. Haller Francis Quinzel se destacou no período escolar por ser uma habilidosa ginasta. E isso garantiu a ela uma bolsa para que ela estudasse medicina na Universidade de Arkham. Mas algumas histórias também contam que Haller, para conseguir boas notas, ela paquerava e seduzia seus professores. E enquanto ela estudava psiquiatria, ela tinha suas teorias. E quando ela se graduou, devido a indicação de um de seus professores, ela conseguiu emprego de psiquiatra no asilo Arkham. E ela sempre se interessava pelos pacientes mais problemáticos. E ela teve um grande interesse pelo Coringa, que era de longe o pior paciente do asilo. E ela alegou também que estava escrevendo um livro sobre serial killer. E ela queria fazer uma avaliação melhor sobre seus comportamentos. E assim, ela conseguiu marcar sessões com o Coringa. Durante a primeira sessão que Harlen teve com o Coringa, ela começou a se comover com a história dele. Então ela começou a vê-lo como uma vítima, não como um criminoso que cometeu crimes e precisava de tratamento. E sim de uma pessoa que precisava de mais atenção. E foi durante essa mesma sessão que Harlen diz a Coringa o seu nome completo, e ele passa a chamá-la de Harley Quinn. E durante a sua estada de trabalho como psiquiatra no asilo de Arkham, ela frequentemente tinha sessões com o Coringa. E ouvindo a sua história, ela foi se comovendo, se envolvendo e aos poucos ela foi se apaixonando por ele. Ela sempre dizia que o entendia e procurava de todas as formas ajudá-lo. E pelo fato dela ter se apaixonado pelo Coringa, a influência dele sobre ela aumentava cada vez mais e ela acreditava em cada palavra que ele dizia. Inclusive ela, usando de sua influência, ajudou o Coringa a fugir do asilo várias vezes. Mas em uma dessas suas tentativas em ajudá-lo, ela foi pega. Depois disso, ela foi condenada e perdeu a sua licença de psiquiatra. E além dela também ter revelado alguns distúrbios, ironicamente ela acabou também sendo uma prisioneira no asilo Arkham. Mas Harlen era uma pessoa muito inteligente, e ela dá um jeito de fugir do asilo. Acredito eu que seja devido ao tempo que ela trabalhou lá, e ela passou a conhecer bem a estrutura. Mas depois que ela fez isso, ela procurou o Coringa, adotou de vez o nome Arlequina, e passou a dedicar a sua vida a obedecer todas as ordens dadas por ele. Pelo fato de ela estar apaixonada pelo Coringa, ela faz tudo sem questionar. Na maioria das vezes, o Coringa maltrata e humilha ela. Inclusive, ele já tentou matá-la algumas vezes. Mas acredita-se também que a Alerquina possa ser a única pessoa porque um Coringa possa sentir alguma coisa. Mas só que ele não dá o braço a torcer e não admite isso. Mas houve uma vez em que o Coringa encontra Harlen trabalhando como stripper em uma casa noturna. E ele fica tão furioso com aquela situação, que ele arranca quase toda a pele do dono do estabelecimento. Talvez essa tenha sido uma das raras formas de carinho demonstradas pelo Coringa. E em uma das histórias da Alerquina, ela confessa a Canário Negro que teve uma filha chamada Lucy. E que ela era a filha do Coringa. Mas ela nunca disse isso a ele, e quem toma conta da Lucy é a sua irmã. Lembra que no começo do vídeo eu disse que a história dela tem algumas variações? São coisas como essas que aos poucos são adicionadas e são atualizadas com o tempo. Mas voltando ao assunto, nessa história vemos uma Alerquina diferente. É como se ela estivesse caindo na real e reconhecendo que o Coringa não a ama. E o tempo que ela passou afastada há mais ou menos um ano enquanto ela tinha sua filha. Quando ela voltou, o Coringa não demonstrou nenhuma reação e nem ao menos mostrou que sentiu a falta dela. Bom pessoal, a história da Alerquina às vezes tem algumas variações e coisas novas são adicionadas. O conteúdo que encontrei sobre ela é imenso. Então eu tentei simplificar o máximo possível. Em outras palavras, eu peguei o conteúdo dela encontrado na internet e juntei com tudo que eu já sabia e fiz esse compilado. E como eu já disse no começo do vídeo, apesar da Alerquina parecer bem frágil, ela é muito inteligente. Inclusive uma vez em um capítulo chamado Mad Love, ela conseguiu enganar e capturar o Batman. Pendurou ele de cabeça pra baixo e foi a vilã que mais chegou próxima de descobrir a identidade secreta do Homem Morcego. No geral, os seus planos são melhores do que os do Coringa e na maioria das vezes é ela quem conserta as burradas de seu amado. E agora, antes de encerrarmos o vídeo, falaremos sobre algumas curiosidades da Arlequina. Existem muitas, mas eu falarei apenas algumas. A primeira delas é uma curiosidade, mas também está mais pra uma semelhança ou coincidência. Na era de ouro da DC, havia uma vilã com o nome de Arlequine. E essa era a personagem Molly Mane. E ela era inimiga de Alan Scott, o Lanterna Verde. E futuramente ela acabou se tornando a sua esposa. Uma outra curiosidade é que a primeira aparição dessa personagem em uma revista em quadrinhos foi no Batman Harley Quinn, no ano de 1999. E o conteúdo dessas histórias era, vamos dizer assim, mais psicóticos, mais pesados, diferente da série animada. E outra curiosidade e também muito interessante é que a DC Comics revelou pela uma conta oficial da editora pelo Twitter é que a Arlequina e a Era Venenosa têm um relacionamento. E outra curiosidade que está mais pra uma novidade é que a primeira aparição dessa personagem em um filme é no Esquadrão Suicida, lançado no ano de 2016. Até o término desse vídeo, o filme ainda não havia sido lançado, mas a produção já está em andamento e no filme ela será interpretada pela atriz Margot Robbie. E há várias imagens que você pode conferir pela internet. É isso aí pessoal, esse foi o arquivo da Arlequina. E essas foram as pessoas que sugeriram essa personagem. E faz tempo que eu tenho esses pedidos guardados aqui. Mas como eu já havia dito anteriormente em um vídeo, os pedidos de arquivos eu vou atender de acordo com a ordem de chegada. Independente se esse personagem tem muito ou poucos pedidos. Assim eu poderia atender todos e ninguém ficará de fora. E se você gostou desse vídeo, peço a você que entre de voadora neste like. Faça isso porque me incentiva a trazer mais vídeos como este. E se caso essa é a sua primeira vez aqui no canal, chegou aqui por acaso, viu o conteúdo e gostou? Então inscreva-se, junte-se ao nosso time e seja muito bem-vindo. Eu agradeço de coração a sua presença nesse vídeo. Eu sou o Luciano Lutti e vou ficando por aqui. Um abraço e tchau, até o próximo vídeo.